Música 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 Precisamos entregar essa encomenda Contudo cu Isso aqui não é para um convidado Para uma pessoa especial Que será o trollado do dia Vamos fazer o seguinte, a gente aqui Colocou um grande presente Mas iremos colocar mais coisas aqui dentro Por exemplo, talvez uma câmera para esconder Câmera? Para a gente ver tudo que ele faz? A gente não pode fazer tudo isso Tão simples, a gente precisa de algo diferente Fantasiar de várias coisas diferentes A gente não pode entregar simplesmente Chegar lá e entregar essa casa seria uma coisa muito simples Tinha que ser diferente E o primeiro trollado Vocês verão agora Música Maravilhosamente Já viu que temos um portão impossibilitando a gente O primeiro passo Passar pelo portão Vocês já viram a casa de quem que é né? Já estou bem disfarçado? Ou não? Não Caraca, agora sim E agora? Quem é você? Eu não sou Jaiminho? O carteiro? Pode ser Jaim mesmo ou não Cadê a câmera? Precisamos pôr a câmera aqui Pega a câmera É a pinta Eu já incorporei O meu personagem Mas é sério, cadê o Matheus? Você é bobo ou faz curto? Iremos colocar a câmera aqui Porque a ideia do Gabriel É quando ele abrir e a câmera pegar É cair Genial Ele nem vai ver essa câmera aqui Nem vai ver Você colocou uma fita camuflada né? A fita ela é invisível Ligou a câmera Ó, olha aqui ó Não caí, não percebemos Fazer movimentos bruxos Cadê a chave de cara? Vamos Calma Primeiro agora temos que passar pela primeira missão Oi, encomenda para Reinaldo? Encomenda É precisa do RG por favor Abriu Tô subindo É mais foto que eu imaginei Vem, vem, venga Duas, é rápido Encomenda Você precisa assinar aqui Paim? Quem é Paim? O que você tá arrumando velho? Que Paim? Não é Paim não Encomenda Reinaldo Ô, é Zé Ná, Reinaldo É só o No Minô Ô, pai, até a Belinda tá com saudade de você Mano, o que você tá fazendo aqui, velho? Eu vim pegar encomenda Presente para Reinaldo Obrigado Tem um presente muito bom aqui Ô, pai, esse bigode, mano O que você tá arrumando? Não, que Paim? Onde esse bicho está ainda? Olha essa roupa só parecendo um escoteiro Ele tá muito da hora Não, é carteiro Não reconhece-me, vós Eu sou diferente Ô, pai, você tá arrumando? É encomenda É trollagem pra mim? Não, não Tu tem que abrir dentro É... É recomendação do... Mas vem cá Por que que você tá fazendo isso? Que? Eu sou carteiro É meu trabalho É meu trabalho De onde serás Paim? Quem é Paim? Você é Paim? Não Mas você vem na minha casa aqui do lado Quem é Paim? Eu não pedi encomenda nenhuma Você aparece aqui na casa Pujo, você pediu ontem Na internet O que? The Flash, então A pessoa que chegou hoje É porque se chama Fast Rato Ah, ah, entendi o pai Não Você não quer entrar não? Chega aí, mano Só dá adecer, velho Eu sou carteiro Pai, pelo amor de Deus Vocês estão gravando Gravando a câmera? Onde é câmera? É o cara mais doido que eu já vi Não tem nada bem com o fantástico de carreiro, mano No, no, que... No Encomenda Abra e seja feliz Minha amigo Tá boa Bah! Enatsan Bah! Só o pai O que é o meu? O que é o meu? Mas olha É uma blusa Eu tenho aqui que ele faz mazico Olha a câmera Será que essa câmera vai ficar pra mim também? Ah não, mano Esse cara é muito doido Temos que vestir a próxima fantasia Onde? O Brasil Você viu a linha reconheceu? Você está parecendo Logan Paul? Logan Paul! Não? Cadê a linha? Eu sou Logan Paul Por favor! Eu quero lutar com você Eu quero lutar Vamos Agora é impossível de me reconhecer Logan Paul Quem? Logan Paul O pai, eu sei fazer grava Não, não Pai, não Eu não entendo Eu quero dizer com... Enaldinho Vamos 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 Oi, mano Prazer em conhecê-lo Eu sou Logan Paul Eu quero lutar com você Vem 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 O que é isso, mano? Eu vou lutar de alguém O pai, o que é que você tá? O fantasia de Logan Paul Eu vou lutar Os Estados Unidos Do United States Você veio de lá pra cá Translate? Ele disse que veio dos Estados Unidos Eu quero lutar de ti Ele disse que quer lutar Com lutar, lutar Lительно Puta suçame É melhor! Eu estou desculpando, mano! Eu vou lutar com o KSI hoje, nos Estados Unidos. Que você o perdoe e que ele está indo lutar contra o KSI e eu já não. Ah, está no Brasil? Não, não, na Inglaterra. Ah, tá, entendi. Não, 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 não! Sim, não. Sim, sim. Eu não falo inglês muito bem. Tchau! Logan! Tchau, tchau! Tudo ligado? Estamos aqui mais um dia em uma casa de youtubers. Um dos youtubers mais renomados. E vocês vieram comigo hoje. Muito bem! Estamos aqui mais uma vez com o meu querido amigo Renaldinho! Como eu disse, um dos youtubers mais bem renomados de Belo Horizonte! E vamos falar um pouco com ele aqui. E aí, como está seu dia? Ah, diferente, né? Já vi Logan Paul hoje, já vi Paim de carteiro. Não, não, tem Paim aqui. De onde ele está tirando isso? Eu não sei. Então, na verdade, Paim é você. Não, meu nome é Ricardo Oliveira. Não é Paim? Não, Ricardo. Ricardo sou eu. Não, seu nome é Enaldinho. Enaldinho? Você, me conte um pouco sobre você. Como que foi chegar aqui? Então, eu estava dormindo, bateu a campainha, eu abri e estou aqui. Ah, entendi. Foi bastante difícil, né? Você caminhou. E cara, superação, superação. Eu vim descalço ainda. Meu pé está até frio. Está gelado. É para poucos isso. Entendi. Isso para te receber pela terceira vez na minha casa. Não, eu vi só a primeira. Que isso? Senão eu estaria gravando. Entendi. Em nenhum momento eu estava gravando. Entendi. Eu não, os outros. Está todo mundo lá embaixo. Ah, tá. A gente estava combinando. É seus amigos, Logan Paul? É Logan Paul, sim. Cara, ele chegou da França ontem. Entendi. E o carteiro aqui. Minha, essa blusa é até bonita aqui. É bonita, eu gostei. Olha aqui, isso aqui se chama de Art Murphy in the Game. Não, espera aí. Tenho que fazer o sotaque certo. É... Bom dia. Bom dia. É... Como está o tempo aí dentro? Ah, você está apagado, né? Está levemente umedecido o ambiente. Entendi. E... Qual é o seu nome? Gustavo? Não. Pedro? Não. Paim? Não. Mas você pode ser quem você quiser porque eu não posso ser quem eu quiser. Não, eu sou o Ricardo. E eu sou o Gustavo. Também, Pierre. Pierre Lohanector de la Vina. Entendi. Paim, eu te faço uma pergunta aqui. Você não tem nada mais nada para fazer. Não, você vem aqui na minha casa, fica batendo na porta aqui. Cara. Me tira da cama, eu estou com frio, descalço. Tudo bem, tudo bem. Entendeu? Eu irei revelar quem sou eu. Pera aí, só um minuto. Segura o microfone para mim. Você pode comunicar aí, tá? Oi, gente. O Paim é meio doido. Eu não estou entendendo o que ele está fazendo na minha casa. Já é a terceira vez que ele bate aqui hoje. Eu não estou entendendo mais nada. Talvez eu não estou entendendo mais nada. Eu cheguei. Eu sou o Logan, o entregador repórter. Impossível reconhecer. Sim. Logan. Ô, pai. Ô, pai. Pelo amor de Deus. Eu não estou entendendo mais nada. Dá para você me explicar o que está acontecendo? Meu Deus, cara. Você está dentro do... Ai, pai. Imediatamente. Meu Deus, cara. E o momento que você sabia que era ele? É você mesmo, cara. Eu sou eu, cara. Meu Deus do céu, pai. Eu sou seu fã. Ai, cara. Eu te amo, cara. Eu já estava tão feliz. Acho que eu estava encontrando o Logan Paul na porta da minha casa. O Logan Paul, ele veio aqui? Ele veio aqui, né? Não acredito. Estamos aqui agora. Inclusive nesse segundo. Ele veio de carteiro. Ele também veio de carteiro? Só que eu não sei. Aí tinha um repórter também. Aí fez algo assim. Aí... Aí... Ah, não. Repórter não. Eu vi um carro ali embaixo mesmo. Então, eu na verdade vi três pessoas aí. Um carteiro simpático com ele. Me trouxe de luz assim. Bonito. Me deu uma câmera também. Eu gostei. A câmera eu acho que eu tinha que devolver pra ele. Engraçado. Ele foi embora, né? Eu aproveitei o tempo que ela estava ali e deixei cair. Aí quebrou. Mas assim, não tem problema, né? Se me deu, eu estava dado. Eu fiquei pra mim. E aí depois eu o Logan Paul. Do nada, doido. Inclusive a câmera do Logan Paul. É com raiva. E ele veio lutar box comigo. Só que eu dei um pau nele aqui. Ele veio aqui na porta da minha casa. Eu humilhei ele na frente do jogo. Não acredito. Entendeu? E aí? Eu acho que isso é uma mentira. Eu humilhei ele. Ele veio aqui e a gente lutou. E eu ganhei dele fácil. Aí depois veio um repórter. Perguntou como é que estava o limpo. Aí eu pisquei. Sabe quando você pisca? Você fechou assim? Aí quando eu abriu eu te vi. Que isso, cara? Que que você está sonhando? Então o que é esse sonho que você acha que você acordou, mas não acordou? Entendi. Eu estava dormindo agora. Alguém me acordou. Você pode me beliscar que eu não sinto dor. Ok? Eu estou dentro de um sonho. Viu? Não sinto dor. Que bom te ver. Que bom te ver. Que bom te ver. Eu já estou feliz. Eu já estou diferente. Eu já estava tão comum. Acordei inventando pessoas maravilhosas. Ganhando uma blusa maravilhosa. Uma câmera maravilhosa. Que que eu pareço assim mais vezes, mano. Na próxima vez você pode vir sabe de quem? De IK. Estilo o Ipain. E depois de Ipain de novo. Tudo bem. A sua carne ali. Faça o jogo com só você, mano. Eu vou usar o Ipain Jag. É. Parece mesmo. Não tem semelhança? Parece, parece. Eu pensei em fazer uma serenata. Eu sei, mas eu pensei. Você me acordou de um jeito ou de outro. Você podia vir com um trompete que ia estar lindo. Ah. Então você já me acordou. O que eu não queria que acontecesse, já aconteceu. Eu tinha que me tirar da cama nesse frio. Entendeu? É, né? Está um dia meio... Solar. Está no braço. Está no braço. Está no braço. Está no braço. Mas cara, eu queria te dizer que você está dentro agora do novo quadro trollado do dia. E você foi o escolhido. E eu queria dizer, eu sei que foi difícil de perceber, mas eu era todas essas pessoas. Eu não percebi. Eu juro. Como perceber, velho? No início eu até pensei que era, sei lá, o Biel. O grandão, né? Não, seu primo. Meu primo? É. Eu pensei que fosse... Ah não, ele não está aqui não. Só que aí depois eu... Ah não, o Logan Paul mesmo. Não, olha aqui. Esse aqui é um novo cara aí. Não é o Biel, não. É o Junior. Como é que você sabia o meu nome? Ah, com vez eu te vi no Mineirão. Ah, ah, tá ligado. Eu lembro, pô. Cara, tá vendo? O mundo é pequeno. Mas me conta aí, eu estou no Ipain. Está dentro do Ipain agora. Já vem aqui, me acorda três da manhã e tal. Três da manhã. Não, três da manhã não, cara. São quatro da tarde, quatro. Mas você pode ser o que você quiser, eu sou o que eu. Se quiser também. Mas você está no Ipain aqui agora. No Ipain ao vivo. E aí, gente? É o seguinte. Não, não, não reconheci que era o Pain, tá? Ele chegou aqui... Ele não, né? O Logan Paul chegou aqui. Eu sou o mestre desse negócio. Eles parecem, né? Eles parecem muito. Falei, ah, que legal. O Logan Paul na minha casa, montando boxe comigo. O cara veio lá de Los Angeles. Enfim, não reconheci, entendeu? Depois descobriu, né, cara? Gostei, gostei dessa trollagem. Foi um prazer ter te visto. Obrigado, mano. Pra mim é um prazer. Pode tomar um café ali? Claro, uma carne depois. Uma carne. Podemos, né? Inclusive, depois você podia vir aqui em casa pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar mais tempo juntos, sem ser trollando. Tudo bem. Eu irei vir me ligando previamente pra me acordar, pra eu tomar um banho. Eu não consegui nem escovar a dente. Ele bateu no telefone e eu já abriu, entendeu? Tá quase caindo com um bafo que eu tô com a cara dele. Nada. O cara é cheiroso, né? É, pra essa vez eu pelo menos escovo a dente. Mas agora vamos voltar lá pro estúdio. Eu quero agradecer ao meu querido David Guernalda por ter apagado dos grandes convidados aqui. Nós estamos eliminando até agora, mas tamo junto. Já pode cortar aí, ó. Calma, calma. Aí, ó. Opa! Volta! Vai! Acho que foi já. Mas eu sumi, velho. Não, velho. Que isso? Não tá diferente. Ainda não jogou não, Zé? Não! Não jogou. Não jogou. Não jogou. Não jogou. Não jogou não. Não jogou.